E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rio Views de hoje, eu vou te trazendo um mod do Nexus muito bom pra você que quer ganhar dispensos e os caras e não sabe como. Então, eu vou te deixar o link da descrição do mod e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, se funciona essa demais daqui e ajuda cada vez mais a fazer um conteúdo melhor pra vocês. Então pessoal, então você vai acessar o link que eu vou deixar na descrição do ordenador, ou como dizem, otimizador de textura, e com esse mod você pode estar fazendo uma coisa muito útil, que é otimizar as texturas do jogo. Então, o que é isso? Basicamente, você diminui o tamanho das texturas, assim, forçando o computador a usar muito menos RAM pra poder renderizar as texturas e cenário, e sobrando desempenho, você ganha FPS com isso. Então, de certa forma, pra você que já vai jogar no mínimo, jogar com uma configuração dessa, já vai ser interessante. Então, vamos lá. É, coordenador baixado, eu coloquei aqui o meu nome de trabalho, você vem com o botão direito num 7zip, ou em RAR, ou qualquer outra gerenciadora de arquivos compactos, você extrai, no lugar que for desejável, eu vou extrai, que não é de trabalho mesmo, e vem essa pasta, ordenador. Então, aqui, é, tem outros arquivos, mas o que interessa pra gente é o ordenador, ou no máximo, o translator. Que, por acaso, você queira traduzir o programa, mas, não vai mudar muita coisa. É, aí você executa como administrador, coordenador. É, você indica o local do seu Skyrim. Quando você tiver apontado o diretório do Skyrim, vai, não vai mudar muita coisa, mas, vai aparecer o jogo em si já, selecionado, e profiler. Aqui, aqui, mínimo, quer dizer que vai reduzir pouco, né, as texturas, médio, já quer dizer que vai reduzir mediano, já vai dar uma diferença. E, máximo, quer dizer que vai reduzir realmente essas texturas, vai deixar muito leves, chegando a ponto de texturas de 1MB virarem 10KB, assim. Aqui, eu usei o máximo, ganhei muito FPS no meu game, e ainda tem alguns, é, alguns, checkbox aqui, que você pode estar te marcando. E, no caso, de você, quando você colocar Start, e não haver nenhuma, uma compreensão de textura, você pode vir aqui, em, marcar esse box, PSA. Feito isso, você marca esse segundo checkbox aqui, Compress, PSA. Ok. Feito isso, vai aparecer todos os arquivos de PSA do seu Skyrim. Aí, você pode estar marcando aqui, no box, qual você vai querer otimizar. Lembrando que esses arquivos são grandes, então, dependendo do desempenho do seu hardware, vai demorar um pouco para poder fazer a otimização. E, na descrição do vídeo, eu vou estar deixando uma dica para você que quer fazer esse com mods. Porque o ordenador não funciona bem com mods, ele acaba dando um erro e não comprime as texturas. Eu vou estar deixando um vídeo, no qual eu vou estar usando o programa, para poder extrair esse PSA. E, assim, o mod acaba virando um monte de arquivos que seriam colocados na pasta data do seu jogo, como um mod. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, o que eu quero dizer. Então, pessoal, eu peguei esse mod TDC. Então, ele é um pouco, vocês podem ver aqui no lado direito, está a versão compacta dele. O PSA aqui está beirando 255 megabytes. E, aqui, eu descompactei ele. E ele virou esses todos esses arquivos. Lembrando que funciona normalmente. E a pasta textura está disponível. Então, se você acesse o outro vídeo, deixe-me na descrição. Eu vou estar mostrando como você vai conseguir otimizar até mods para os seus Skyrim. Então, pessoal, se você assistiu até aqui, deixe aquele like. Se inscreva no canal, vai estar ajudando demais. Comentei no final, assisti até o final. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!